Presidente, solidariedade vota sim. Solidariedade sim. PPS como orienta? Senhor presidente, é evidente que tem que votar sim ao veto. O país já paga um preço muito alto pelos desmandos, pela ineficiência e incompetência da presidente Dilma ao gerenciar o sistema energético brasileiro. Não é possível que agora vai cair no colo dos consumidores tamanho desmando como esse que afetou todos os brasileiros. Votamos sim pelo veto.